Aí ó, trator máquina, máquina mesmo, é isso aí ó, o tal do agralão, esse aí tá numa 11 linha aí ó, na bota, aí é macho hein, o iudo velho, na grava de Deus, 850 aí ó, é macho nessa praia aí não viu, é macho, uma grava plantando aí nas fio 11 linhas, e por lá de baixo temos o saudoso CBT, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.